Fala galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Tranquilos? Deixa eu ver aqui o pessoal dos grupos. Vamos chegando aí, o pessoal que está nos grupos aí do WhatsApp nosso aí, nos grupos de repescais segunda fase, também com os regular, simbora aqui para o Instagram. Bom, para quem está chegando agora, não viu mais cedo, às 18h30, pelo canal do Jus21 no YouTube, eu, o professor Renato Fazio, o professor Luiz Carlos Figueiredo, nós comentamos a prova, as nossas percepções, o nosso gabarito preliminar. Estão dizendo que está sem áudio aí? Acho que não. Estão com áudio aí, pessoal? Boa noite, Douglas. A Mari entrou. Mari, está com áudio aí, Mari? A pessoa falou que estava sem áudio. Só confirma para mim se vocês estão me ouvindo aí, por favor. Confirma aí para mim só se está com som, se o som está ok, para a gente poder continuar, por gentileza. Boa noite, Duda. Está me ouvindo? Anja, vocês estão me ouvindo? Shanky entrou, um cheiro Shanky. Pronto, então o Arthur confirmou, está bom o áudio. Então, valeu, Michael. Então, mais cedo, eu, o professor Luiz Carlos e o professor Renato Fazio, nós entramos ao vivo pelo canal do YouTube, no YouTube do Jus21, e comentamos aqui, trouxemos nossas percepções, nosso gabarito preliminar sobre a prova da segunda fase penal do 34º Exame Unificado. E agora, às 20h, saiu o padrão preliminar de respostas, tá? E eu dei uma olhada aqui no padrão preliminar de respostas, e já vou antecipar um detalhe para vocês. Qual é o detalhe? O padrão veio mais leve do que nós imaginávamos. Nós, ao fazermos o nosso padrão aqui, nós pegamos mais pesado, a gente foi até mais rigoroso. Quer dizer, a FGV, se ela mantiver esse padrão de resposta aqui, vai ser uma correção mais leve, menos rigorosa do que nós imaginávamos. Eu preciso alertá-los para um detalhe importante, tá? Esse padrão não é o espelho de correção. Para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do negócio. Vocês fizeram prova hoje em todo o Brasil, as provas de vocês estão sendo recolhidas no Brasil todo, e elas serão encaminhadas para a cidade do Rio de Janeiro. Toda correção de todas as provas, independentemente de em qual local tenha sido feita, é feita no Rio de Janeiro. E é óbvio que leva um tempo para essas provas chegarem lá, e leva um tempo para a correção começar. Por isso que a FGV e a Comissão Nacional do Exame de Ordem divulgam um padrão preliminar de resposta. O que é um padrão preliminar? É uma orientação. Elas orientam o que é que o candidato deveria ter respondido, qual era a percepção, o que é que ela gostaria que fosse colocado na resposta da prova e na peça. Depois que é feita essa primeira divulgação desse padrão, e que as provas chegam no Rio de Janeiro, aí o que é que a banca faz? A banca reúne as equipes, penal, trabalho, constitucional, administrativo, reúne as equipes, e com base no padrão que eles divulgaram, e nas percepções que eles colheram, nos comentários dos professores, aí eles fazem um espelho de correção. Então, esse padrão é uma indicação de resposta. Ah, Giovana, eu não escrevi do tanto que está aí, eu não coloquei todas as informações, tem resposta que está gigantesca. Quem é nosso aluno aqui no JUS21 deve lembrar que quando nós colocamos as metas do Projeto 30, as respostas dos números simulados, eu sempre digo, a gente vai botar aqui as informações mais completas possíveis para servir de norte do que nós queríamos. Mas é claro que a correção vai ser baseada apenas na resposta direta do que está sendo perguntado. É o que acontece aqui na FGV, ela divulga esse padrão para eliminar, que é isso que saiu. Galera, dos grupos da gente aqui de segunda fase do JUS21, esse padrão já está nos grupos de vocês, tá? A Mari já mandou nos grupos de vocês, depois vocês pegam lá, e aí eles divulgam esse padrão do que seria a resposta ideal, do mais completo possível, e depois eles fazem o espelho de correção, e é apenas com base nesse espelho de correção que os caras lá no Rio pegam a prova de vocês e começam a fazer aquela correção cara, crachá. E todas as vezes que o padrão vem muito elástico, com muitas coisas para pontuar, e assim pontuando coisas mais simples e diretas, eu acho muito legal. Por quê? Toda vez que o padrão divulga isso, eu acho muito legal. Por quê? Porque isso já dá um indicativo, já apenas, já divulgaram sim, está nos grupos nossos de WhatsApp aqui, dos alunos do Juiz 21. Então isso representa um indicativo de que a correção tende a ser mais branda. Quanto mais coisa você tenha para pontuar, mais chance de errar você tem. É ruim quando você tem poucas coisas sendo pontuadas, porque se você errou uma coisa ou deixou de colocar, você já deixou de pontuar 0.6, 0.7. Mas da forma que a FGV colocou aqui, meu amigo, você pode ter errado metade das coisas, das questões. E ainda assim, você vai conseguir tirar ali um 2,5, 3 nas questões. Porque é muita coisa para ser pontuado. Então, está muito bom, vamos dizer assim. Para quem fez essa prova de segunda fase, em penal, a partir do momento que eu bati o olho no padrão de resposta, a impressão que eu tive é que efetivamente vai ficar muito mais fácil ou muito mais direto, muito mais simples a sua aprovação. Eu até estava meio assim, temeroso. Pô, vocês botarem um padrão muito pesado. Pode ser que nas questões complique a vida de muita gente, mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu estou bastante aliviado. Eu até falei isso para os nossos alunos aqui do Juiz 21, nos nossos grupos de WhatsApp. Eu estou bastante aliviado agora, está certo? Já sim, Ana Mãe. Já saiu o gabarito para eliminar. Está nos grupos de WhatsApp do pessoal aqui do Juiz 21 e também está lá no blog Exame de Ordem. Bom, segunda coisa que eu preciso colocar para vocês é o que é que eu tenho a questionar do padrão? Nada. Não tenho nada a questionar do padrão. Está 99,8% igual ao que nós imaginávamos. Como eu disse, está mais leve. Mas os pontos principais aí estão batendo, então não tem muito o que questionar. O que é que eu percebo? Eu percebo que como a peça foi mais simples, como a peça foi uma peça mais direta, a tendência natural é que as pessoas tirem uma nota mais alta na peça e menor nas questões. Tem algum problema? Não. Problema nenhum. Você tem que tirar seis. Se você tirar cinco na peça e um nas questões, está valendo. Se você tirar quatro na peça e dois no somatório das questões, está valendo. Não importa de onde vem. O que importa é que você tire seis. Então, eu acredito que a maioria de vocês que fizeram a prova, vocês tiveram mais dificuldade nas questões do que na peça. Inclusive, eu queria ver nos comentários aí de vocês se isso procede. Se vocês tiveram mais dificuldade nas questões do que na peça. Eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que a maioria fez a peça com mais tranquilidade, com mais facilidade. Eu diria até que com uma certa rapidez. E aí, quando chegou nas questões, deve ter dado uma travadazinha aqui ou acolá. Não é que as questões estivessem difíceis. Elas estavam um pouco mais complexas. Elas demandavam um pouco mais de leitura, de análise. Talvez, assim, tinha questão que não tinha letra de lei para fundamentar. Então, isso gera uma dificuldade maior. O que é que eu acho? Eu acho que a maioria vai rodar entre 3,5 e 4 na peça. E vai rodar na faixa de 2 a 2,5 nas questões. Então, a nota de aprovação vai ser, em média, 6,5, 7. A maioria vai passar, mesmo as questões tendo sido um pouquinho mais complicadas ou mais trabalhosas. Mas a peça foi uma peça mais direta. Tá bom? Então, a Mari deve estar acompanhando. Ela está selecionando já as perguntas de vocês para as dúvidas, eventuais dúvidas de vocês. É claro, deixa eu voltar aqui. Acho que eu fiz alguma besteira. Deixa eu abrir aqui a página do... Pronto. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Padrão de resposta. Então, ela já está selecionando as dúvidas de vocês, dos nossos alunos. Mas só para quem não assistiu a transmissão... Deixa eu aumentar aqui. Só para quem não assistiu a transmissão que nós fizemos mais cedo. Então, deixa eu já explicar para vocês aí o que é que vocês deveriam ter respondido aqui. A peça é um recurso sentido estrito. 581, inciso 4. Um detalhe. Alguém assistiu aqui a revisão de sexta-feira? Eu queria ver quem está acompanhando ao vivo se alguém assistiu a revisão de sexta-feira aqui. Se sim, lembra do lance do reze para atacar a sentença de pronúncia? Lembra que eu disse, meu povo, se a peça for reze, é 99,999% de chance de ser reze para atacar a sentença de pronúncia. 581, inciso 4. O Leonardo está dizendo que acompanhou. A Mila chegou por aqui. Um cheiro humilde. A Mila já é advogada. O Admo Lima está dizendo que sim. Pois é, e eu disse, galera, se for reze para atacar a sentença de pronúncia, aí o que tu vai pedir é absorção sumária, tu vai pedir em pronúncia se der, desclassificação se der. Então, quando eu bati o olho aqui, eu disse, cara, está muito direto, não tem o que fazer. Efetivamente, nós estamos diante de uma hipótese de recurso sentido estrito para atacar a sentença de pronúncia. Então, é o 581. Cadê que o danado foi que o Leo fez aqui? Deixa eu abrir aqui. Espera aí que eu acho que eu me perdi aqui. Só um segundo que o material que eu mandei, pronto. Agora vai ficar fácil abrir. Pronto, agora eu abri. Então, quando eu bati o olho aqui, eu disse, pronto, a galera não vai ter dificuldade nenhuma. 581, inciso 4. A datação da peça também é uma datação da peça muito direta. Aí eu vi algumas pessoas falando assim nos comentários. Giovanni, eu não fiz petição de interposição. Está errado, está errado. Está errado. Eu repeti isso milhares de vezes nas nossas aulas. Eu repeti isso milhares de vezes na nossa semana de revisão. Se a peça for um recurso, a peça é bipartida. Porque todo recurso tem petição de interposição e razões recursais. Era obrigatório que você tivesse feito aqui uma petição de interposição endereçada ao Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Você tinha que indicar nessa petição de interposição que se tratava de um recurso sentido estrito. Você tinha que indicar o devido fundamento 581, inciso 4. Você tinha que indicar necessidade de juízo de retratação do 589. Uma outra curiosidade sobre esse juízo de retratação. Ontem de noite, sábado, eu fiz uma live com os alunos do Projeto 30, aqui do Jus 21. E eu coloquei vários alunos para interagir comigo. Eu ia chamando os alunos e os alunos entrando para participar. E teve um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, se alguém acompanhou a live aí, lembrar, me dá um ok aí. Que ele estava em Teresina, no Piauí. Eu até brinquei com ele, dizendo que eu gostava de picos e tal. E ele falando que era de Marcolândia. E eu perguntei para ele, quais os recursos admitem juízo de retratação? Aí ele falou, o agravo em execução e o recurso sentido estrito ainda deu o artigo. Quer dizer, quem assistiu pelo menos a live motivacional de ontem deve ter lembrado que tinha que pedir o juízo de retratação. Beleza? Mas vamos começar a responder as dúvidas de vocês. A Mariane, a Mari está aqui na live, ela está pegando as dúvidas lá no grupo do WhatsApp aqui e está mandando para mim. Então a primeira dúvida foi, professor, esqueci razões de recurso, vou zerar? Não, você não vai zerar. O correto era, na segunda página, você ter colocado razões do recurso em sentido estrito. Recorrente, recorrido, processo, número. Mas se você não botou razões do recurso, não tem problema nenhum. Se você fez a petição de interposição, o que vai ser mais importante aí é você ter feito a petição de interposição. Se você fez a petição de interposição, na hora que virar a folha, o correto era razões do recurso em sentido estrito. Mas se você não botou razões, botou só recurso em sentido estrito, está resolvido. Não tem problema nenhum, pode correr para a sua aprovação, está certo? O Ítalo está dizendo, professor, essa quarta questão tem que ser anulada. Por que, Ítalo? Eu não vejo motivo de anulação. Valeu, Carneiro, um abraço para você. Valéria, íncrito julgador? Sim, não tem problema não. Outra pergunta que a Mari selecionou aqui. Professor, eu pedi a desclassificação, porém, para homicídio culposo. Como será que fica a pontuação? Veja, nós não temos como saber qual vai ser a pontuação, porque não saiu o espelho, está só no dia 17 de maio, que a gente vai saber quanto cada item vale. Mas eu vou aqui dar um chute. É errado pedir a desclassificação para homicídio culposo? Sim, é errado pedir essa desclassificação. Tudo no enunciado deixava claro que se tratava de uma lesão corporal com resultado em morte. Porém, o que é que eu acho? Eu acho que a banca vai também pontuar quem pediu desclassificação para homicídio culposo. Inclusive, eu não ponderei ainda com o Maurício, está certo? Mas eu vou conversar com o Maurício amanhã. Tem que dar tempo, tem que dar tempo para a gente. Para que eu possa elaborar algumas teses aqui com ele, porque eu acho bastante razoável se você pediu as classificações para homicídio culposo. Até porque, tecnicamente, é muito melhor desclassificar para homicídio culposo do que para lesão corporal com resultado de morte. Eu sei que tudo no enunciado era para você desclassificar para lesão corporal com resultado de morte. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que é possível nós brigarmos pela pontuação para quem desclassificou para homicídio culposo. Até porque o homicídio culposo é mais vantajoso. E em prova de segunda fase, você sempre tem que buscar o que é mais vantajoso para o réu. Então, o que é que eu acredito que vai acontecer aqui? Veja, eu acredito baseado na minha experiência. Eu não tenho como dar 100% de certeza. Mas o que é que eu acredito? Eu acredito que a FGV, quando ela for fazer o espelho, porque como eu expliquei, isso é só o padrão, ela for fazer o espelho de correção, ela vai pontuar tanto para quem pediu a desclassificação para lesão corporal com resultado de morte, como para quem pediu a desclassificação para o homicídio culposo. Se fosse na vida real, na vida real, fora da OAD, a gente ia pedir desclassificado para o homicídio culposo. É claro que quando você lê a questão, sabendo de todo o histórico da FGV, sabendo de como a banca pensa, eu tinha certeza absoluta, é tanto que eu falei isso, de seis e meia da noite, que o pedido de desclassificação seria para lesão corporal com resultado de morte. Mas eu acho sim uma tese bastante pertinente, de novo, eu acho sim uma tese bastante pertinente, quem pediu para se classificar para o homicídio culposo. Eu vou conversar com o Maurício para ver como é que a gente pode tentar fazer isso administrativamente. Mandar um argumento para a banca, pedindo a banca que considere os dois, pedindo a banca que considere os dois, e se ela não considerar, em recurso é uma tese muito possível. Eu acho que dá para a banca considerar a desclassificação, tanto para a lesão corporal com resultado de morte, quanto para o homicídio culposo. Mas se ela não considerar o homicídio culposo em sede de recurso, quando vem ao prazo recursal do dia 17, dá para brigar sim, sem muitos problemas, sem muitas delongas. Beleza? Tranquilo? Próxima pergunta, mas estão pedindo para falar da questão 4, eu vou logo para a questão 4. Estão falando aí em anulação da questão 4? Eu digo logo, eu, Giovanni, não vejo motivo de anulação da questão. A questão 4 é uma questão difícil? Sim. A questão 4 é uma questão difícil? Não resta dúvida disso. Mas eu não vejo nenhum motivo para se querer anular essa questão 4. O que é que eu acho que vai acontecer? Pronto, lá vai, passei demais. O que... deixa eu abrir de novo aqui. O que é que eu acho que vai acontecer em relação a essa questão de número 4? Deixa eu ir para ela aqui, questão 3. Pronto, questão 4. O que é que eu acho que vai acontecer em relação a essa questão 4? Eu acho que eles vão aceitar mais de uma tese de direito material, certo? Eu acho que eles vão aceitar mais de uma tese de direito material. E eu vou explicar por quê. Vamos ler a questão, certo? Vamos ler a questão comigo. E aí depois nós vamos responder exatamente o que está sendo perguntado e eu vou dizer o que eu penso sobre o padrão de resposta. A questão falava de Renato e Abel que foram denunciados pelo crime de falsificação e corrupção de medicamento, certo? Porque eles teriam exposto na venda da farmácia que eram sócios frascos de um medicamento que estavam com o lote corrompido. A bronca é o seguinte, eles não sabiam. Eles não sabiam que os medicamentos estavam com o lote corrompido. Foi enviado uma comunicação. Essa comunicação chegou nas mãos do gerente que o gerente nem abriu. Quem recebeu a comunicação foi o gerente. Quem está sendo acusado são os donos da farmácia. O Renato e o Abel. Então a gente vai focar no Renato e no Abel. Ok? Beleza? Aí veja. Em razões recursais. Razões recursais. Significa que eles foram condenados e que você apelou em favor do réu. Eles foram condenados a uma pena de reclusão de 10 anos. Se você tem razões recursais, você está apelando. Que a eventual matéria processual poderia ser sustentada como preliminar. Galera, a pergunta aqui é de preliminar de matéria processual. De novo, a pergunta da letra A é preliminar de matéria processual. Você tem que falar de algo que possa ser arguído como preliminar e que tenha fundamento exclusivamente baseado no processo penal. Não é verdade? Vamos relembrar o checklist das preliminares. Quem é nosso aluno aqui? Segura aí, Mário. Segura aí, por favor. Quem é nosso aluno aqui das turmas de segunda fase do Jus 21 vai lembrar o checklist das preliminares. Você vai olhar o quê? Bora? Bora lembrar aquele checklistzinho das preliminares? Você vai começar as preliminares e vai buscar. Você vai olhar se não tem causa instintiva da punibilidade. Você vai olhar se você não tem prescrição. Você vai olhar se não tem nulidades processuais, excludentes de ilicitude, hipóteses de rejeição eliminada do artigo 395. Não são essas as preliminares? Pois bem, aqui eu tenho uma preliminar de nulidade. De novo, a letra A da quarta questão é taxativa. Que eventual matéria processual poderia ser sustentada como preliminar? Então, primeiro eu tenho que ir naquelas preliminares do nosso checklist. A preliminar que dá aqui é nulidade. E a nulidade tem que ter fundamento processual. Ela não pode ter fundamento no Código Penal. Ela tem que ter fundamento no Código de Processo Penal. Qual é a nulidade processual aqui? A ausência do exame de corpo de delito. O crime que está sendo imputado aos réus é um crime que deixa vestígios. O crime que deixa vestígio faz com que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, seja obrigatório. O artigo 158 do Código de Processo Penal. Eles não fizeram o exame de corpo de delito. O lote dos medicamentos está lá para ser periciado e não foi. Não é o fato de existir uma carta do fabricante dizendo que o lote está corrompido que seria justificativa para que a ação penal fosse instaurada e levasse a uma condenação. Então, está claro aqui que a tese processual para ser sustentada como preliminar é a ausência do exame de corpo de delito nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. E essa ausência do exame de corpo de delito gera nulidade processual, nulidade do 564. O que é que o gabarito preliminar da FGV, eu vou ler o gabarito preliminar da FGV, diz? Como se trata de crime que deixa vestígio, seria necessária a realização do exame pericial nos medicamentos apreendidos. A fundamenta artigo 158 do CPP, sendo esse ônus da acusação. Essas diligências também poderiam ter sido determinadas de ofício pelo juiz com mando 156, inciso 2 do CPP. Como eu disse, isso aqui não é o espelho de correção. O que é que vai entrar no espelho de correção? É você ter falado da ausência do exame de corpo de delito. Se você escreveu nessa quarta questão, em resposta à letra A, que a tese em sede de preliminar é a não realização do exame de corpo de delito, se você escreveu isso e fundamentou no artigo 158, você acertou. Você ganhou 0,65. Eu vou dizer de novo. Na letra A da quarta questão, Se você escreveu que a tese em sede de preliminar era a ausência do exame de corpo de delito, a ausência da perícia em crime que deixa vestígio, com fundamento no artigo 158 do Código de Processo Penal, você acertou a questão na íntegra. Giovanni, eu coloquei a mais. O que a bunda não prejudica. O que vai lhe dar a pontuação total dessa letra A é estar escrito ausência de perícia ou ausência de exame de corpo de delito e o fundamento do 158. Giovanni, eu não coloquei o artigo fundamentando. Você vai tirar ali 0,25, 0,30. Se você escreveu ausência de exame de corpo de delito, ausência da prova pericial, mas não fundamentou, você acerta a metade. Ao fato de você não ter escrito a fundamentação, não vai invalidar essa sua alternativa, ok? Agora, a Cacilda, eu coloquei 158 e 159. O 159 não seria necessário aqui. Seria necessário o 158. Colocou o 158 e disse que era ausência de exame de corpo de delito, você acertou. Aí vem a letra B. Com vistas à absolvição de Renato e Abel, quais temas de direito material poderiam ser alegados? Bom, se ele fala em temas de direito material, eu tenho que ir atrás daquilo que está no Código Penal brasileiro, concorda? Direito material, aquilo que está na lei material no Código Penal. Então, eu tenho que ir em busca de uma tese de direito material que me permita conseguir a absolvição. Ele deixa claro isso. Com vistas à absolvição de Renato e Abel, qual ou quais temas de direito material podem ser alegados? Se eu quero absolver os caras aqui, eu tenho que demonstrar que não tem crime. Eu tenho que demonstrar que não há crime. Qualquer situação que, porventura, possa excluir o crime. O que é que a banca respondeu? Eu vou ler o que a banca respondeu com detalhe. Tem gente dizendo que a tese de direito material, que era desclassificar para a conduta culposa. Está errado isso. Está errado. Existe esse crime na modalidade culposa? Existe. O crime imputado aos réus pode ser praticado culposamente. Mas é um erro você dizer que a resposta da letra B era pedir desclassificação para a modalidade culposa. Porque o que está sendo pedido na letra B é para absolver. Se eu vou desclassificar, eu não estou absolvendo. A resposta tem que ser qual a tese de direito material dada para absolver o réu. Então eu tenho que buscar uma tese que me permita absorver o cara. A resposta que foi dada aqui, eu vou ler a resposta ou o padrão preliminar da FGV. Inexistência de prova do fato. Os documentos laboratoriais do fabricante não servem para a condenação. Não houve comprovação por crime por falta de prova pericial, sendo o caso de absolvição 386-62-CPP. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui a banca não tem como pontuar. Nenhum consumidor que adquiriu o medicamento do lote de fabricação fez qualquer reclamação, tendo sido vendida 15 unidades. Cabimento também da absolvição, por estar provado que os recorrentes não concorreram para eventual infração penal. O aviso do fabricante é desconhecido dos apelantes ou de qualquer outro funcionário, pois que a correspondência não foi entregue ao farmacêutico da loja e nem sequer foi aberta. Bom, qual é o equívoco que eu entendo, certo? Qual é o equívoco que eu entendo deste padrão, mas não é nada que vá levar à anulação da questão, porque não é o espelho. De novo, eles fazem esse padrão com base nele e nos comentários, nas ponderações que nós professores fazemos, é que eles elaboram o espelho. Eles não vão lhe pontuar indicação de artigo de absolvição, porque indicação de artigo de absolvição é processo penal, e eles estão pedindo tese de direito material. A tese de direito material aqui é a ausência de dólar em culpa. A tese de direito material é que eles não sabiam e não tinham como saber. Giovanni, cabe erro produzido por terceiro? Não. Eu vi algumas pessoas dizendo que alegaram erro produzido por terceiro. Eu não consigo perceber, porque para ter erro produzido por terceiro, o terceiro tem que ter dolo. E o enunciado deixa claro aqui que o gerente sequer abriu. No máximo, foi uma conduta culposa do gerente por negligência. Então, erro produzido por terceiro está descartado. Essa história de erro produzido por terceiro está eliminada. Não tem o que você arruir produzido por terceiro aqui. O que aqui é tese de direito material é não existência de dolo e culpa por parte dos dois acusados. Você pode dizer que não existiu dolo e culpa simplesmente, e você pode dizer que houve um erro de tipo inevitável ou excusado. Eu particularmente entendo que a tese mais forte aqui é de erro de tipo. Os indivíduos não imaginavam que aquela medicação que estava sendo comercializada era uma medicação que não poderia ser vendida. Isso é erro de tipo puro e simples. Erro de tipo do capítulo do artigo 20 do Código Penal. Erro de tipo inevitável que exclui o dolo e a culpa. O que eu acho que a banca vai fazer aqui é até porque ela vai ajustar o espelho. E já vou me adiantar. Se ela não fizer isso, pode encrescer com o recurso que a probabilidade do recurso ser provido é muito grande. Mas recurso só dia 17. Eu acho que na hora que a banca for fazer o espelho de correção, ela vai considerar e vai dar a pontuação total para quem elaborou a tese de direito material de que não há crime por ausência de dolo e de culpa ou então que não há crime porque os dois acusados não tinham a menor ciência no que diz respeito ao fato dos produtos não serem comercializados ou então não há crime porque os acusados não sabiam e não tinham como saber que o produto que estava sendo vendido na farmácia deles poderia caracterizar algum ilícito ou o que eu acho que será mais razoável não há crime por erro de tipo. Qualquer uma dessas frases estará certa ao meu sentido e acho que a FGV vai pontuar. Giovanni, você acha que ela vai considerar quem usar erro de tipo? Sim, nos termos do capítulo e do artigo 20. Ah, eu potei artigo 20 e parágrafo 1º. Está errado. Parágrafo 1º do artigo 20 é discriminante putativa. Não tem nada a ver com discriminante putativa aqui. Certo? Discriminante putativa não se aplica. mas ao meu sentir ao meu sentir a FGV não vai querer arrumar problema para ela. Como eu disse no começo da live e repito o espelho de correção não está feito ainda. Eles vão fazer quando as provas chegarem no Rio de Janeiro com certeza eles escutam o que os professores falam. Então eu acho que eles vão pontuar tanto quem falou em erro de tipo que é o mais técnico erro de tipo que exclui o dolo ou a culpa nos termos do capítulo e do artigo 20 do Código Penal ou quem disse que não há dolo ou culpa quem disse que não há como os indivíduos saberem que o que estavam fazendo correspondia a crime tudo isso vai ser pontuado. Agora eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma dica importante. Se eu acho que não vem mas caso no espelho de correção que é o que interessa mesmo houver algum tipo de pontuação para a indicação dos artigos da absolvição 3862 do CPP ou então 3864 do CPP se eles pontuarem o candidato ter indicado o aluno ter indicado artigo de absolvição recorra. É um erro. Eu acho que não vai vir esse erro mas recorra. Será um erro. porque ele fala taxativamente e não é anunciado. Tese de direito material. Falar de artigo de absolvição é processo e não direito material. De novo fica até um alerta aí eu sei que a galera do provimento também está acompanhando essa live então fica o alerta, tá? Se porventura no espelho de correção vier alguma pontuação exigindo do candidato que tivesse falado no artigo e no inciso ou nos incisos inerentes à absolvição está errado. Ele não pede para falar nos fundamentos processuais de absolvição. Ele deixa muito claro que é para falar na tese de direito material. E particularmente eu acho que existem aqui quatro teses possíveis. Minha amiga Letícia que está acompanhando aqui inclusive se liga nesse detalhe Letícia existem quatro teses possíveis quatro formas possíveis uma o aluno pode ter dito que eles não tinham dolo nem culpa carregada a conduta e logo não tem crime porque dolo e culpa é elemento constitutivo do tipo sem dolo e sem culpa não tem tipo sem tipo não tem crime crime é um fato típico antijurídico e culpável quem escreveu assim eu acho que deve ser pontuado outra forma quem escreveu que os agentes não tinham como saber que o produto que eles estavam expondo a venda na farmácia poderia caracterizar um crime ou início do penal tá certo também tem que ser pontuado uma terceira forma que era impossível para que eles tivessem conhecimento que o o produto não podia ter sido comercializado visto que a notificação sequer chegou até eles é uma tese também possível e deve ser pontuada e quarto quem colocou que há um erro de tipo inevitável com fundamento no artigo 20 caput do código penal que exclui o dolo e a culpa eu acho que na hora que eles forem fazer o espelho de correção eles vão aceitar qualquer uma dessas quatro colocações mas se porventura você fez de uma dessas quatro formas e eles não aceitarem que eu acho que não vai acontecer eu acho que eles vão aceitar sim eu acho que eles vão ser bem brancos na correção aqui dessa peça tá certo mas se porventura eles não aceitarem recorram eu já estou me antecipando aqui se eles não aceitarem podem entrar com recurso mas eu acho que eles vão aceitar e outra algumas pessoas falaram no grupo de WhatsApp da gente que se isso não seria erro de proibição artigo 21 do código penal eu quanto a inecitude do fato não é não é erro de proibição por quê? qual é a diferença básica entre erro de tipo e erro de proibição? no erro de tipo você acha que o que você está fazendo não é crime eu pego e coloco um produto para vender na minha farmácia que eu tenho certeza que está tudo ok com ele eu acho que eu não estou cometendo crime por isso que é erro de tipo já no erro de proibição você sabe que o que está fazendo é crime você apenas acha que está diante de uma situação permissiva para aquele caso concreto o erro de proibição é o erro quanto aos limites autorizadores da prática da conduta quem age em erro de proibição diz taxativamente sabe taxativamente que na regra geral a conduta é crime e que na particularidade ele acha que não está cometendo crime erro de proibição é o pai que bate no filho achando que está educando ele todo mundo sabe que bater nos outros é crime mas muitos pais acham que ele bater no filho para educar não seria quando é tem aí a lei menino bernardo que proíbe a aplicação de castigos físicos mas eu não me preocuparia ah Giovanni eu botei artigo 21 eu não me preocuparia não me preocuparia até porque aqui como a FGV ao divulgar esse padrão preliminar ela já começou errando na divulgação do padrão preliminar falando em pontuação de tese processual ela vai aliviar Giovanni eu coloquei que é um erro um erro de tipo e botei no artigo 21 você não vai pontuar ali o artigo 21 mas aceitou que é erro de tipo tira um 05 um 045 alguma coisa desse tipo mas o que mais eu acho que vai pegar que é o caso é que eles não não tinham como saber que era crime não tinha como saber que era dólar e que era culpa eles não tinham dólar e culpa e se eles não tinham dólar e culpa eles não tem tipo penal eu acho que é que é por aí quer ver uma frase aí ó a frase do Yuri coloquei a tipicidade por ausência de dólar e culpa perfeito perfeito não precisa nem tipificar se não lhe deram uma pontuação nisso recorram eu acho que o caminho é por aí tá bom então perguntando por que não é discriminante putativa porque discriminante putativa presume que você se equivoca quanto a utilização de um excludente de licitude eles não se equivocaram quanto a legítima defesa estado de necessidade exercício nada disso então não tem que se falar em discriminante putativa beleza então aí não vejo motivo de anular essa quarta questão até pessoal se ligue você que tá pedindo anulação dessa quarta questão você tá pedindo anulação da questão que eles vão facilitar mais na correção eu não tenho dúvida eu tô empenhando aqui minha experiência de tanto tempo não tem erro produzido por terceiro Mateus o erro produzido por terceiro presume que o terceiro tivesse dolo de induzir a erro e não é anunciado fica claro que a única coisa que o gerente fez foi não abrir a correspondência então erro produzido por terceiro tá errado com todo respeito quem botou erro produzido por terceiro aí não tem como pontuar não tá bom mas voltando quem tá pedindo a anulação dessa questão eu acho que tá trabalhando contra a própria aprovação não vale a pena anular essa questão não tem nem motivo quanto mais querer anular o porquê porque aqui é aquela questão que você pode ter respondido de várias formas diferentes e eles vão pontuar aqui é aquela questão que você dá pra ter respondido de inúmeras formas diferentes e ainda assim vai pontuar é a famosa questão onde a banca abre as pernas e que se a banca não abrir as pernas no sentido figurado tu não é custo tu ganha macho tu vai querer ó tem quatro jeito diferente de você ter respondido a letra B e desses quatro três nem precisava indicar artigo de lei pra fundamentar tu vai querer anular isso tu vai querer prejudicar o povo na letra A a resposta quem falou a ausência de exame de corte de delito e botou o artigo 158 do CPP ou a ausência de prova pericial e botou o artigo 158 do CPP matou a questão vai ganhar 0,65 a gente vai querer anular essa questão por quê? por quê? e mais na letra A da quarta questão mesmo que o aluno não tenha botado 158 do CPP mesmo que o aluno não tenha colocado o artigo só ele dizer que não teve corpo de delito ou que não teve prova pericial ele já ganha 0,3 0,4 então escutem o que eu tô falando não vale a pena brigar pra anular essa questão não vale porque se anularem essa questão aqui ou se mudarem o gabap deixa como tá e vamos esperar aparecer o como se diz o espelho de correção eles vão abrir as pernas no espelho de correção e se não abrir você tem uma chance fantástica de conseguir aqui meio ponto um ponto no eventual recurso mas eu tenho certeza que vocês não vão precisar desse recurso beleza? então mande aí mais uma dúvida aí tá respondida tá comentada sobre a quarta questão realmente foi a questão mais chatinha de todas tá na letra A caberia como pra eliminar a causa de rejeição da denúncia por ausência de justa causa não não caberia bicho a letra A é ausência de exame de corpo de delito certo? é direta assim é ausência de exame de corpo de delito ok? mande aí mais alguma dúvida eu vi que Marília Marília hoje é uma grande advogada aqui em Pernambuco Marília trabalhou comigo Marília foi minha monitora trabalhou muito tempo me aguentando como monitora pronto Marília botou aqui o esposo de Marília tá fazendo prova nunca me lembro o nome do marido de Marília mas mas Lila foi minha monitora aqui e quando ela pergunta ela tem uma preocupação real que não pra ela que ela já é advogada mas pro marido dela prof na peça quem botou só a absolvição no 386 tu acha que pontua? não não Lila não pontua não na peça é a absolvição sumária do 415 certo? é reze reze no rito do júri o pedido principal é de absolvição sumária no artigo 415 do CPP 415 inciso 4 pronto é Rafael o nome do marido dela um abraço Rafael pra você quem botou 386 no pedido errou lá na peça não tem como ser 386 386 é fora do rito do júri a gente tá no rito do júri a gente tá no rito específico pergunta da Mari questão 2B a Mari é minha monitora também ela tá selecionando do povo lá do grupo do whatsapp caberia o uso da súmula 14 para declarar nula a produção de prova da perícia na segunda deixa eu ir pra segunda aqui que eu não me nevo a cabeça segunda questão segunda questão qual letra? letra A segunda questão letra B caberia o uso da súmula 14 eu acho que é súmula vinculante 14 não é não Mariana? súmula 14 não deve ser súmula vinculante número 14 que você tá querendo perguntar letra B existe argumento apresentado para questionar tem súmula vinculante 14 aqui na letra B não se eu não me engano a súmula vinculante 14 é a que fala de não dar acesso ao advogado aos autos do processo ou do inquérito e o acesso foi dado aqui aos autos do inquérito então deixa eu até conferir se a súmula vinculante 14 é essa mesma pra não falar besteira súmula vinculante número 14 é isso mesmo súmula vinculante número 14 é a que diz é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados no procedimento investigatório realizado por incompetência do polícia judiciária digam a respeito ao exercício do direito de defesa então não tem súmula 14 porque o cara teve acesso tem um parágrafo aqui no anunciado que diz ao tomar conhecimento da denúncia Flávio contata seu advogado que tem acesso ao procedimento inclusive ao teor das transcrições obtidas então quem colocou súmula vinculante 14 errou não cabe súmula vinculante 14 aqui estão falando súmula 14 do STF deixa eu ver aqui súmula 14 do STF vê o que é que diz a súmula 14 do STF a súmula vinculante ou a súmula 14 eu não sei de cabeça assim súmula 14 só está aparecendo súmula vinculante eu quero a súmula 14 eu tenho que pegar meu vadimeco assim de cabeça eu não sei o que é que diz a súmula 14 eu quero a súmula do STF do STF eu sei a súmula vinculante pelo fato de ser 14 ser tão antiga é capaz de já estar superada pronto peguei aqui súmula 14 do STF não é admissível por ato administrativo restringir razão não tem nada a ver súmula 14 não não tem nada a ver não fala de ato administrativo acho que vocês estão querendo perguntar sobre a súmula vinculante 14 súmula vinculante 14 não cabe certo súmula vinculante 14 não cabe o enunciado deixa claro está escrito ao tomar conhecimento da denúncia Flávio contrata seu advogado que tem acesso ao procedimento se o cara teve acesso ao procedimento não tem por que falar na súmula vinculante 14 porque porque a súmula vinculante 14 diz quando o cara não tem acesso então não cabe a súmula não aqui essa segunda questão ela foi muito direta qual argumento a ser questionado para apresentar a prova obtida o argumento é que você não pode usar a conversa do advogado com o seu cliente fizeram a decravação total se só o que tinha de prova era o advogado conversando com o cliente essa prova tem que ser eliminada não tem o que fazer estatuto da UAB artigo 7 inciso 2 e 3 salvo melhor juízo do estatuto da UAB é direito do advogado ter acesso reservado de ter a a preservação do sigilo das conversas com o seu constituinte então aqui a tese é bem direta certo porque não pode ser o artigo 36 para o primeiro do código de ética porque vou pegar o 36 para o primeiro mas só para ver se eu estou pensando estatuto da UAB estatuto da UAB para não falar besteira aqui artigo 36 só um minutinho deixa eu ir para o artigo 36 do estatuto da UAB 30 deve ser parágrafo único deixa eu ver aqui de novo a pergunta artigo 36 parágrafo primeiro do código de ética na verdade do 36 só tem parágrafo único a censura pode ser convertida em advertência de ofício tem nada a ver isso aqui tem nada a ver não o artigo 36 do estatuto da UAB não se aplica aqui não tem nada a ver aqui artigo 7 mesmo do estatuto da UAB são direitos do advogado você vai lá no artigo 7 do estatuto da UAB deixa eu achar aqui artigo 7 ó são direitos do advogado a inviolabilidade do seu escritório local de trabalho bem como seus instrumentos de trabalho com a exponência escrita eletrônica telefônica e telemática dentro que relativa ao exercício da advocacia comunicasse com seus clientes pessoal e reservadamente aqui é estatuto da UAB artigo 7 inciso 1 e 2 eu acho que quem não fundamentou no estatuto da UAB essa questão mas botou que não era possível a utilização das conversas do cliente com o advogado vai pontuar certo quem não quem não não botou artigo 7 inciso 1 ou 2 eu acredito que vai pontuar até porque na forma que a redação aqui do padrão para eliminar está feita ele deixa bem claro que não pode se usar a conversa do advogado com o o seu cliente o correto realmente era fundamentar no artigo 7 inciso 1 ou 2 ah Giovanni eu só botei no artigo 7 está valendo eu nem botei eu acho que se perder perde muito pouco beleza e claro a letra B o cara não é obrigado a produzir provas contra si mesmo então é premissa constitucional ele não vai premissa elementar ele não vai poder fazer a colheita se ele não quiser tranquilo vamos embora eu pedi em pronúncia também será que tem problema não não tem problema nenhum não em pronúncia a gente sempre pede eu falo muito isso nas aulas se você está fazendo recurso indistrito para atacar a sentença de pronúncia eu sempre peço em pronúncia o que venha mais não prejudica de novo o que venha mais não prejudica deixa eu até dar uma dica a vocês aqui eu repeti inúmeras vezes ao longo das nossas aulas vocês se tiver alguém aqui que seja do Jus 21 a maioria de vocês eu estou vendo que são pode me chamar de mentirosa agora se for mentira minha eu repeti inúmeras vezes responda o que está sendo perguntado e responda o fácil eu estou vendo muita gente que errou porque quis responder além do que estava sendo perguntado por exemplo a Mariana eu coloquei erro de tipo cadê eu coloquei erro de tipo mas falei de modalidade culposa você pecou por acesso porque ele não estava perguntando sobre outro crime ele queria que você absorvesse eu vou perder alguma coisa Giovanni porque eu falei em modalidade culposa a Mariana Chá disse não não vai você não vai perder o mais que vai acontecer você tem que entrar com recurso que Deus livre guarda mas você não vai perder porque o que interessa é você ter falando de erro de tipo mas é aquilo que eu digo responda o que está sendo perguntado ele não lhe perguntava outro eventual crime ele não perguntava antes de classificação ele perguntava como é que fazia para absorver para absorver era erro de tipo dizer que não tem dólar nem culpa mas fique tranquilo Mariana se você falou erro de tipo você acertou o Luiz coloquei contraditório em ampla defesa junto com o princípio perfeito acertou é isso mesmo mas não tem o que fazer não certo perfeito perfeito o Gilmar eu não pedi a absolução sumária na peça tinha que ter pedido mas se não pediu paciência vai pontuar e não vai pontuar 100% deixa eu ir lá para o final cadê rapaz não tem um para dizer que eu vivia falando faço o faço e só respondo o que está sendo perguntado não é possível que não tenha um aluno nessa live que não viu dizendo faço o faço ó mãe entrou agora benção mãe minha mãe acabou de entrar Maria Ivã Moraes um cheiro para a senhora a sua benção mãezinha amo muito a senhora minha mãe que me acompanha em tudo graças a Deus Rafael sim acho que vai considerar sim é tanto que eu falei se não considerar pode entrar com recurso que é prego batido e ponta virada questão 4 coloquei B B coloquei artigo 21 Mateus Cavalcante ninguém me responde qual é a sua pergunta meu patrão pronto estão confirmando aqui faço o faço faço o faço pois é fazer o faço até meu patrão se quiser se vitimizar você está no canto errado galera aqui sabe que eu não dou cabimento a vitimização não beleza artigo 157 em qual questão Jadson diga aí pra mim meu patrão por favor foi na questão do do exame de corpo de delito não perde muito o terrado dos artigos nos pedidos não Gil Silmar perde não nós temos que aguardar o cabe erro de tipo Mateus eu acabei de falar cabe erro de tipo sim eles vão pontuar se não pontuar pode entrar com recurso que você ganha beleza respondendo a outra pergunta da pontuação nós não temos como saber nesse momento quanto vai ser cada coisa mas assim se por exemplo você pediu absorvição sumária vamos supor falou 415 e errou o inciso perde muito pouco se você só pediu absorvição sumária e não botou 415 você pontua pelo menos metade do pedido vai depender muito de como vier mas você não perde tudo não caberia a desclassificação para homicídio culposo na peça sim como eu falei no começo da live tá claro ali que a FGV queria que você desclassificasse para lesão corporal com resultado de morte tá claro isso mas é possível sim pedir a desclassificação para homicídio culposo é tanto Letícia tá bem ó doutora Letícia que tá nos acompanhando aí que nos ajuda lá no provimento que é a nossa gestora do provimento que manda lá no provimento doutora Letícia grande advogada se liga no que eu tô dizendo é uma tese extremamente possível que as pessoas argum a desclassificação para homicídio culposo por quê? porque homicídio culposo inclusive é uma tese mais vantajosa para o réu do que a desclassificação para lesão corporal com resultado em morte eu acho que a FGV vai aceitar os dois pela andada da carruagem quando vier o espelho de correção eu acho que a FGV vai aceitar tanto a desclassificação para lesão corporal com resultado de morte quanto a desclassificação para o homicídio culposo mas caso ela não aceite caso ela não aceite eu recomendo que vocês entrem com o recurso beleza? tranquilo 4B pontua só com a absolvição sumária 4B a absolvição sumária deixa eu ver aqui não tem primeiro não é a absolvição sumária aqui porque não é rito do júri então eu não consigo entender aqui por quê? é uma apelação do rito comum o crime não é do rito de júri seria a absolvição do 386 mas ele não está perguntando na letra B aí qual a tese de direito processual tese de direito material beleza? tranquilo mais alguma dúvida manda mais um aí para a gente encerrar 21 e 10 isso pede em questão de direito material perfeito manda mais um aí para a gente encerrar se não tiver mais dúvida se pedir só a absolvição também não porque é tese de direito material não me cadê aqui o Eiden Dutra meu patrão Dutra não me respondeu professor na questão 7 não falei mas falei que geraria nulidade do 5744 do CPP deixa eu ver deixa eu ver se ele está pedindo qual é a tese aqui deixa eu achar a questão concursão baixar aqui veja você falar na nulidade está certo não tem problema nenhum não eu acredito que não vá pontuar indicado 564 mas de alguma forma você tem que ter falado do sigilo da 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 conversa entre o advogado e o seu cliente você tem que ter falado de algum jeito meu patrão Dutra eu disse certo de alguma forma você tem que ter tocado nesse assunto que o advogado e o cliente tem direito a conversa reservada mesmo que você tenha falado nulidade 564 tudo bem mas o CERN da pontuação não vai estar aí ok o CERN da pontuação vai estar em você ter falado que as conversas entre advogado e cliente são sigilosas não Cleber eu não vejo porque anular a quarta questão a 4B eu não vejo eu vejo o motivo de ampliação certo eu vejo o motivo de ampliação do padrão de resposta tem várias teses possíveis várias teses possíveis aqui sim se você falou do 564 eu acho que o 564 não vai pontuar o que vai pontuar é você ter dito que é sigilosa a conversa entre o advogado e o cliente mesmo que não tenha citado o estatuto da OAB beleza tranquilo pronto se você falou dessa conversa com o cliente e advogado tem uma boa chance de pontuação aí beleza já falei já falei muito sobre a questão B de interceptação a gente já comentou muito aqui sobre essa questão tá certo eu vou repetir mais uma vez esse argumento que a OAB aqui esse argumento a ser apresentado para questionar a decisão do magistrado que determinou a realização da presidivose com a apresentação de gravação que se diz paradigma perícia é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo eu acho que o argumento é exatamente como está na letra B na resposta da letra B ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo não era possível fazer essa obrigação sem a anuência B tranquilo pois é isso galera é professor na peça de razões coloquei apenas recurso sentido estrito tem problema nenhum não Ana Clara Feliciano tem problema nenhum não pode ficar tranquila que você acertou sem problema algum beleza 4B eu coloquei erro de tipo é proibição não erro de tipo certo é erro de tipo homicídio culposo interfere no rol dos pedidos não só na desclassificação de todo jeito sai do júri então se de todo jeito sai do júri tá tranquilo deixa eu ver aqui mais professor eu não sei qual foi sua pergunta professor manda de novo aí valeu Mário manda um abraço pra Rafael tá errado colocar a incompetência do juiz no lugar de desclassificação não tá incompleto J.C.Lado tá incompleto você primeiro desclassifica pra depois falar que o juiz se tornou incompetente certo o princípio é esse mesmo professor o princípio é esse mesmo você colocou nem muternus e detgé ou não autoincriminação ou não é obrigado a produzir provas contra cimento de todo jeito tá correto não tem Gil Cimar não tem pontuação de cada item só dia 17 beleza tranquilo bom galera é isso se eu colher mais dúvidas aí se eu colher novas indagações alguma coisa assim não tem violação de correspondência não tem correspondência como é que você vai falar de violação de correspondência se não tem correspondência o que você tem aqui Matheus é uma degravação de uma interceptação telefônica feita com ódio judicial como é que eu vou violar a correspondência se a interceptação foi feita mediante autorização beleza é professor na peça pedi em pronúncia mas não pedi a desclassificação deixa de ganhar quantos pontos não tem muito como saber os pontos porque o espelho não saiu mas não vai perder muita coisa não ok Gil Cimar onde vejo a pontuação de cada item não tem Gil Cimar só dia 17 não saiu o espelho de correção ainda restado ao Cial dia 17 beleza cadê é a Letícia está lembrando bem aqui a professora Letícia fiquem ligados que o professor Maurício sempre faz live de projeção dos espelhos no blog Exame de Order fica ligado lá em Maurício ele já tem uma noçãozinha mas a certeza a gente só vai ter no dia 17 tranquilo bom crianças é isso galera que é das nossas turmas de segunda fase do Jus 21 o pessoal que está aí seja na turma de EPSK seja no curso regulado que está lá no grupo de Whatsapp eu já disse e vou dizer de novo amanhã quase 200 mensais só num grupo só num dos grupos de repescagem pelo amor de Deus então fica aí ligado que amanhã logo cedo 8 horas da manhã assim que eu chegar aqui no Jus 21 eu vou mandar um presente para vocês lá no grupo vocês que confiaram no nosso trabalho a galera da repescagem a galera das turmas regulares de segunda fase vocês que confiaram no nosso trabalho estou vendo as últimas mensagens aqui no grupo da Mariana da Carol Benevides do Rafael da Eduarda Almeida deixa eu ver quem mais aqui mandou da Beca enfim a galera aí a Carol Benevides pessoal que confiou no nosso trabalho fiquem firmes ali nos grupos de Whatsapp porque amanhã nós vamos mandar um presente para vocês às 8 horas 8 horas da manhã vocês vão receber um presente eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Maurício não gostou muito não você tem certeza que vai gostar muito desse presente tá bom eu só vou dar uma dica aqui para vocês não vou dizer não vou dizer não deixa para amanhã porque senão vai gerar expectativa o pessoal vai querer receber hoje amanhã eu digo amanhã lá nos grupos do Whatsapp fiquem tranquilos que a gente vai mandar um presente que eu tenho certeza que vocês vão gostar beleza valeu crianças por hoje ficando por aqui eu queria mandar um abraço para todo mundo aqui que nos ajuda o professor Renato Fásio o professor Luiz Carlos Figueiredo o professor Paulo Furtado o Paulinho está baixado o baixado está operado ele está sem poder trabalhar por isso que ele não esteve aqui hoje à noite mas Paulinho sempre está conosco sempre está nos acompanhando aqui nas transmissões nas correções professora Natália Barroca um abraço também professor Diogo Toscana que é um cara que me ajuda demais um abraço a Mari que nos ajuda demais nos grupos professora Letícia que está acompanhando aqui Letícia é nossa pessoa de confiança lá dentro do provimento já está acompanhando aqui já para preparar toda a equipe enfim toda a galera que está nos bastidores aqui que me ajuda demais minha coordenação aqui no Jus 21 só tenho a agradecer a live vai ficar salva e a gente vai subir também ainda hoje à noite no meu canal do YouTube eu vou estou no estúdio aqui vou sair vou encontrar o Maurício lá no outro estúdio vou trocar uma ideia com ele se tiver mais coisa a gente volta aqui para comentar com vocês beleza crianças vou ficando por aqui deixando um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço